A repórter Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente falando como que está a situação da pandemia, a situação da Covid no Brasil e é claro aqui em Três Lagoas. Enquanto algumas cidades de Mato Grosso do Sul enfrentam mais um pico de contaminações da Covid-19, Três Lagoas tem um cenário mais confortável e de estabilidade nos casos de coronavírus. Dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 963 pessoas testaram positivo pra Covid entre 26 de abril e 3 de maio em Mato Grosso do Sul. Neste total, 37 desses pacientes são moradores de Três Lagoas. Apesar do coronavírus ainda continuar sendo transmitido, especialistas afirmam que a circulação do vírus da Covid vai sim continuar por muito tempo. No entanto, o número de internações e mortes pela doença teve uma brusca redução desde fevereiro deste ano, após o último boom de casos no país. O médico da família da Rede Pública de Três Lagoas, Vinícius Neves, atribui este cenário à cobertura vacinal contra a Covid, que já ultrapassa os 80% no município. Ele mostra pra gente o efeito muito positivo da vacinação, o quanto ela conseguiu diminuir os casos, principalmente os casos graves e as internações, e mostra também o quanto as vacinas são seguras. Os efeitos colaterais têm sido muito raros, muito leves, e efeitos colaterais graves também muito raros, raríssimos. Mostra também, inclusive, o quanto é muito mais perigoso você pegar a Covid e correr o risco de se internar do que de tomar a vacina. A vacina vale muito mais a pena do que correr esse risco. O Estado chega a 529.453 infectados pela doença desde o início da pandemia. E a média móvel de casos dos últimos sete dias é de 137,6. Nos últimos sete dias, Mato Grosso do Sul contabilizou seis óbitos, cinco deles em Campo Grande e um era morador de Ponta Porã. Desde o início da pandemia, o Estado soma 10.533 óbitos. 32 pessoas estavam hospitalizadas com Covid nesta terça-feira. Dentre os internados, 22 estavam em leitos clínicos e 10 em leitos de UTI. Entre eles, um paciente é de Três Lagoas que está internado com a suspeita da doença.